Clash of Clans Dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers! Beleza? Bruno Clash na área e mais um vídeo pra vocês Rapaziada, hoje estamos com um bombete, moleques! Então vamos colar aqui e vamos ver qual é a do vídeo de hoje Doutor T, a fase do Doutor T, aquela bendita fase Irmãos, o negócio ficou doido Eu fui pra cima ali da fase 2 do Doutor T Tentando destruir aí, conseguir aí uma graninha bacana E me vingar do Doutor T Vocês viram que há um tempo atrás aí eu trouxe um vídeo aqui Onde eu tomei um pau do Doutor T E pelo jeito... Vocês viram pelo vídeo, né rapaziada? Pelo título do vídeo O negócio foi complicado Ficou russo pra mim, irmãos Preciso aí mudar um pouquinho a estratégia Vou trazer aqui umas estratégias mais malucas também Vou tentar trazer umas coisas diferentes E mostrar pra vocês aqui também no canal Bruno Clash, rapaziada Então é isso daí Estratégias também vão rolar aqui de bombete Se você tem uma estratégia da hora Um tipo de ataque bacana Ou se você quer que eu grave a sua batalha De alguma forma, quer me mostrar alguma coisa diferente Cara, me manda a sua batalha Me manda o seu clã Não sei, cara Eu vou visitar lá e não sei Ah, seu clã não Sua força tarefa, irmão Então é isso daí Tiver alguma novidade Pode me chamar Que eu tô colando, irmão Então é isso daí Vamos lá Vamos ver aqui, ó Como eu ia sair Derrubando ali primeiro O primeiro quartel general do Doutor T A fase 2 do Doutor T Vamos lá Tomando um dano ali Acabei tomando bastante dano Perdendo ali alguns soldados Sofrido, né, irmãos? Sofrido Fui pra cima Eu tenho que mudar Na verdade, eu tenho que mudar Minha estratégia Então eu conto até com vocês Pra poder me ajudar aí Qual seria a melhor forma De utilizar Pra poder destruir essas Essas vilas Essas praias, na verdade Do Doutor T Que são mais fortes Essa eu acabei passando Vocês viram ali Consegui colar ali Destruir a fase do Doutor T E agora Vamos ver aí Se eu consigo mais algumas Vamos dar uma olhada ali Se eu consigo uma coisa diferente Vamos repor aqui Os soldadinhos Que os caras me tiraram, né, irmãos? E vamos pra cima de novo Doutor T Fase 3 É isso daí, ó Olha lá Doutor T 3 Vamos ver aqui O que vai rolar O negócio tá louco, irmãos Olha essa daqui Essa daqui já é mais complicadinha Mais chatinha, na verdade Com aquelas Defesas que me tiram O sono, irmãos O negócio é muito complicado Vamos ver o que eu consigo fazer aqui Vamos ver aqui Eu vou falar pra vocês aqui E vamos adentrar esta vila Não vamos vacilar Vamos entrar com tudo Uma vila um pouco mais forte aí Mas vamos pra cima, né, irmãos? Vamos lá Dando uma olhada aqui, ó Bastante recompensa Por isso que eu acho que Vale a pena tentar, irmãos Vai que eu ganho aí, né, mano? Vamos pra cima Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos pra cima Vamos entrar com soldados aqui, ó Antes vamos levar aqui O peso pesado na frente É a estratégia que eu tô utilizando No momento Mas eu vou trazer algumas coisas Bem diferentes pra vocês também Beleza? Então é isso daí Já tô testando Já tem alguns vídeos E logo mais vocês terão aqui No canal Bruno Clash E eu queria saber de vocês Se vocês curtem essa série De boom beat, mano Tem muita novidade Sofreu O jogo sofreu Algumas atualizações Recentemente E acho que é bacana Aí pra comentar Ixi, tá dando mal ali, hein Pra comentar com vocês Quem sabe Algumas coisas não vêm Para o Clash of Clans Também Para o Clash Royal Quem sabe, né, mano? Quem sabe A chance é grande, rapaziada Isso eu já digo aí Porque a chance é grande Pode vir Algumas coisas diferentes Algumas coisas bacanas Que antes já existiam No boom beat Estão sendo levadas em consideração E acho que vai a pena De repente A gente levar as coisas boas Para o Clash Royal Para o Clash of Clans, né, rapaziada? Tá dando mal ali, rapaziada Tá complicado Tô tentando de alguma forma Mas vai dar ruim Pelo jeito vai dar ruim O negócio tá ficando feio pra mim, hein Pelo amor de Deus, irmãos Olha isso daí, irmão Vou tomar um pau, mano Olha lá Acabou mesmo Nossa Acabou tudo Tomei um pau, irmão Vocês viram ali Que apanhei Daquelas defesas Que me tiram Me tiram do sério, irmãos Eu não aguento mais Essas defesas Do mal Elas me fazem Perder sempre Pro Dr. T Puta merda, hein, meu Pelo amor de Deus Tamo ali Tentando passar Mas tá complicado Reforçar aqui, ó 49.600 É muita grana, hein, manos É muita grana Vamos ver aqui, ó O que eu posso atualizar Aqui na minha Na minha praia de leve Vamos mudar alguma coisa aqui, ó Tem o escultor Esses guardiões aqui Servem pra algumas coisas Muito bacanas Você ganha Conforme você vai ganhando É... As... Liberando as praias Ou cumprindo Pegando no submarino Também você pode conseguir Essas pedras preciosas Você consegue montar ali Um guardião E esse guardião Tem três níveis, né De guardiões E cada um tem uma habilidade diferente Ou um nível aí De melhora E aí você pode ir escolhendo ali, ó Eu tô reciclando a estátua Por quê? Eu vou tirar uma estátua Que eu já tenho pronta Que tinha um nível Um pouco mais baixo Pra aumentar ali O poder da minha canhoneira E aí eu vou colocar uma Que tem um pouco mais Um poder um pouco mais forte Ela vai aumentar mais O poder da minha canhoneira Então eu destruí a anterior Ganhei uma recompensa De uma pedrinha ali De boa Tranquilão E mandei fazer uma outra Na verdade já tava feita, né Pra poder aumentar o poder Na canhoneira Que é muito forte É muito essencial No começo do ataque E pra se defender Das... Das defesas Das... Das... Praias, né Que acabam sendo muito fortes Pro meu nível também E... E... E é isso daí Rapaziada, olha Isso daí é bacana também Quando você é atacado E a sua base principal é destruída Você ganha algumas... Alguns diamantes Quando você vem aqui, ó Na... No mapa Você às vezes tem alguns baús Você abre os baús E aí você ganha algumas recompensas Em... É... Diamantes também Isso tudo ajuda você A conseguir coisas No Bloom Beach Como no Clash of Flans já existe E no Clash Royale Então eu vou atualizar aqui Meu morteiro Para o nível 11 Morteiro, isso mesmo Muito bonito esse morteiro Essa é a defesa O lançador Pelo amor de Deus Tá louco, rapaziada Então é isso daí, rapaziada Se você não quer perder mais nenhum vídeo Já se inscreve agora E deixa aquele like Para fortalecer Boom Beach É nóis Fui egent channel Música Legenda Adriana Zanotto